Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo. São 8h30 da manhã do dia 4 do 8 de 2023. Eu começo com um disclaimer, que eu vou falar aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma moda em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Aqui embaixo na descrição a gente tem o vídeo da organização do canal, que sempre ajuda a galera que ainda não está usando o canal do modo ótimo ali. Isso dito, fechamento de ontem completamente descasado da realidade, especialmente no caso da Via, no que tange o portfólio, uma queda de 8,65%, que faz zero de sentido. O volume em geral, especialmente durante o começo do dia, baixo para o dia pós-Copon, que deveria ser mais movimentado. Momento de racionalidade é justamente onde a gente tem abertura para alocação em ativos que ainda tem espaço para ganho violento. Vários do portfólio ali sofrendo nesse momento, que eu não vejo racional. De qualquer forma, o futuro positivo está contratado. Eu vou acompanhar de perto para possíveis aumentos de posição. Eventualmente a realidade se impõe e aí a gente vê justamente o preço reagindo mais agressivamente. Não tenho pressa nesse quesito. Muito mais importante para mim é estar contratado a evolução, a inflexão do macro, do que o movimento de curtíssimo prazo. Isso aí, para mim, só abre preço e abre possibilidade de alocação nesse momento completamente alocado, mas a gente pode ver um outro ativo abrindo espaço para a realização e a gente tem a realocação em ativos que estão caindo agora. Acontecimentos. A análise do Banco Pão foi feita ontem, com o resultado e a queda também agressiva, que também completamente irracional. A análise está no canal, na playlist e no canal ali. Está a americanas adiando a entrega do resultado do segundo trimestre de 2023, meio que esperado da situação que eles estão vivendo. PMI composto do Brasil recuando de 51,5 para 49,6. Então, entrando ali, saindo de expansionista, entrando para levemente contracionista. E isso daí, o PMI composto é o serviços, eu, industrial, industrial a gente já tinha visto, serviços caindo de 53,3 para 50,2. PMI de serviços nos Estados Unidos caindo de 53,9 para 52,7, uma queda bem menor do que a da brasileira. E ainda expansionista com mais força. Resultados. A gente teve divulgação ontem do portfólio. Lojas Renner, Fleury, Apagatas e Log. Log eu devo fazer o Short e o Reels daqui a pouco, após o vídeo aqui. Até porque tem a teleconferência da Apagatas às 9. Mas as outras três já tem Short e Reels no canal. Tegma, Bradesco, CCRO, CCR, AES Brasil, Armac, BR Partners, Semig, Petrobras e Enalta também divulgando resultados no dia de ontem. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no movimento completamente irracional dessa quinta-feira, ontem. Via, Neo Energia, Banco Pan, Alpargatas, Cognas, Emp, Lojas Renner, Pets e Dux. E dúvida, dúvida sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E vambora que tem mercado aí compondo a tese hoje à noite e final de semana carregado, recheado de análise. Valeu, galera. Beijão. Tchau.